Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que gostem do vídeo do canal Famosos da NET. Primeira foto analógica do Bento. Gente, eu vou abrir uma caixinha de perguntas, não prometo que eu vou conseguir responder, mas alguma coisa eu respondo, então vou deixar aí para vocês perguntarem. Mas eu vou voltar tendo a cuidar das crianças, consegui amamentar, né? Olha a minha alvinha aqui. É, tá apagadona. Mamou, apagou. Mas hoje tá sendo o primeiro dia que eu tô conseguindo, pelo menos, ficar acordada, assim. Então eu fiquei com pressão alta um tempo, demorei muito para me recuperar e conseguir vir para o quarto. Aí a gente, depois, ainda tive alguns picos de pressão no quarto e fui diagnosticada com pré-eclâmpsia. Então marcamos a cesárea para o mesmo dia, tipo, para segunda-feira mesmo, a uma da tarde. E aí, peraí que eu vou ter que cuidar de um bebê. O que que foi esse barulho aí, ó? Ah! Tá soltando pum! Agora, gente, vou falar um negócio para vocês. Eu tenho muito leite. Fala aí, pequeno. Tô chocada. Aí, ainda... Agora eu venho. Tive anemia. Ainda tô meio fraca, ainda... Pra levantar, dar uns... Aí esses picos de pressão me deram umas crises de ansiedade. Aí tive que tomar uns remédios pra também acalmar. E aí fiquei meio... Chapadona. Mas agora eu tô bem. Mas tudo isso consegui um contexto, mas eu... A gente marcou a cesárea na segunda-feira, porque... Na madrugada de domingo pra segunda, eu tive muito mal-estar. Eu comecei a vomitar muito. Comecei a passar mal. Aí o parto foi maravilhoso, super tranquilo. Juro, foi perfeito, que eu ainda vou fazer... Gravar meu relato. E... Só que... O pós... O pós... A minha pressão subiu bastante. Gente... Voltei. As crianças estão ótimas. Eu aqui fiquei meio zoada. Vou dar uma resumidona na... Me senti estranha. Fui pro... Vim aqui pra maternidade, pra promatria. E tava com a pressão alta. A gente repetiu os exames que eu tinha feito na sexta, que tinha dado tudo certo. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.